Uma vez que nós estamos no Brasil, não é impossível nós pensarmos que uma emenda à Constituição seja inconstitucional. Então, vamos imaginar que seja constitucional. Vamos fazer de conta que é constitucional. Vamos fazer de conta que pode emendar a Constituição cagando em cima da cláusula pétrea. Vamos fazer de conta. Nós vamos para um segundo problema. Nós vamos fazer uma reforma tributária porque nós queremos simplificar as coisas para quem paga imposto, certo? Ufa, certo. Ótimo. Então, nós vamos pegar esses dois impostos de Estado do Ministério. Vocês vão fingir que pode. Vamos criar um. A competência para jogar a inconstitucionalidade é do STF, queridos. É, o STF que vai decidir isso no final das contas. Ah, mas o STF decide tudo? Óbvio! Olha os asnos que a gente põe no Congresso. A culpa é nossa. Você acha que o STF teria o poder que tem se a gente elegesse gente que presta e que se dá o trabalho de estudar um pouquinho para fazer o trabalho deles? Que é pago com o nosso dinheiro. Não. É por isso que o voto é importante, senhores. É por isso que é importante fazer parte de um conservatório de conhecimento porque o Estado não nos ensina cidadania e coisas básicas. O Estado, essa falsa democracia que a gente tem, dessa falsa federação, nos deixa de lado da discussão. Que deputado? Que senador? Que ministro? Que governo? Que político? Vem até vocês, o povo, para dizer tudo isso que eu estou dizendo. Mas vamos continuar, senhores. Fazendo de conta que é constitucional. O segundo problema é... Bom, vamos simplificar. Então vamos pegar três federais, juntinho, um só. Ah, simplificou. Olha que mais simples. E vamos pegar outros dois. Um estadual e um municipal. Vamos fazer um só. É constitucional? Vamos fazer de conta que é? Dois tem um. Ficou mais simples. Maravilha. Maravilha. Ficou mais simples, ó. Ao invés de pagar três ali, eu pago um. Ao invés de pagar dois aqui, que eu pago um, para mim simplificou. Mas a pergunta é... Quanto eu vou pagar? Do federal é só somar um, dois e três. É uma questão de diminuir papel. do estadual e do estadual e do municipal vão mudar o valor. Peraí. Estão fazendo uma reforma tributária que só estão juntando o boleto e eu não sei quanto é que eu vou pagar? Vocês estão... Vocês estão... Vocês pararam para pensar nisso? Que esse povo está aprovando uma reforma tributária em que nós não sabemos quanto é que nós vamos pagar? Você parou para pensar nessa loucura que não tem um puto de um estudo que não tem um puto de um estudo que não mostre se vai aumentar, se vai diminuir. Eles prometem que não vai mudar nada no valor que a gente paga. Mas você acredita em promessa de político? Você acredita?